Eu não amo você. Não, não você. Quantas baquetas ele tá segurando? Eu amo você. Ok, você pronta pra cantar? Eu sei que você conhece essa música. Eu nem vou te dizer o que é essa música. É uma surpresa. E... Vai assim. Eu amo você. Eu amo você. A coisa só de linda. É uma surpresa. Eu amo você. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL